Música Assim, vamos parceira, era assim ó Quebra a maldição da vida da Gabriela Quebra a maldição da vida da Gabriela Quebra a maldição da vida da Gabriela Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Quebra a maldição da vida da Marice Quebra a maldição da vida da Marice Marice, Marice, Marice Alaba, alaba, cheia Deus vai encher hoje Seja batizada e renovada Com o Espírito Santo agora Três, dois, eu te empresto Segura Por que você está de chogueira e chorando? Agradecendo a Deus Agradecendo por quê? Eu venho pedindo a Deus E o que deu sua nota? Na vida de quem? Da Marice Quem é a Marice? É o meu nome Seu nome é qual? Marice Por que você caiu? Porque o nome da minha filha é Gabriela Qual o nome dela? A mente dela está numa turbulência Mas hoje na libertação ela é livre Fique de pé Deus está dando os donos do Espírito Santo Pela aqui hoje Deus está dando os donos do Espírito Santo Aqui Pela Tem um renovo lá atrás Tchau 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 Obrigado.